e aí e aí estamos para mais um vídeo já que trazendo para vocês um vídeo de all stars demorou muito para fazer esse level aqui que eu tô mas deu trabalho eu tô feliz por isso então eu quis gravar esse vídeo para ir ao infinite mole sozinho para ver quanto de waves eu consigo ir tá bom espero que vocês gostem eu tenho um monte de personagem legal se estou usando esse aqui é porque eu vou tentar pegar o robô do dom flamingo e eu botei ele no time é isso eu tenho que botar ah tá aqui meu personagem que eu tava com a leva maior é esse que eu tô tentando deixar o um o o deko é um no inicio máximo do jogo para ver quanto ele fica sem falar velho é melhor tirar o mic né o robô da bomba é deixa eu ver quem fica com a leva da bomba quem fica com a leva da bomba é eu não sei eu vou botar a musã vai vamos ver vamos ver onde eu vim ah não pra cá yes deixa eu ver é bota nos comentários qual é o o o mapa que vocês gostam mais do infinitivo hoje eu prefiro da comida que é o melhor pra mim lembrando gente eu tô evoluindo com um amigo vinho eu já gravava vídeo com ele por isso que eu já tô com essa montaria tá oi gente eu sei que começa botando a menina porque como eu ataco a orb da farm ela vai ajudar bastante aqui ó ainda isso ela vai dar mais então então se é como eu ataco a orb da farm é ela vai ir atacando e eu já vou juntando dinheiro pra botar o robôzão que eu tô sem ar isso vai ser um problema mas espero que eu consiga o robôzão o quanto o antes o quanto o antes né foi bem burro pra tirar aquele a do meu time daqui a pouco vai estar vindo os acelereitos mas minha menina cuida aí ó eu vou focar em evoluir a menina e não botar mais nenhum personagem vou tentar deixar tentar botar um monte de menina pra já ir cuidando e também farmando então é isso aqui vai ser inteligente até junta 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 pronto pronto aí botei outra quando a menina botar vai ser melhor porque eu vou voluindo uma de cada vez vou dando mais dano e vou conseguindo o robôzão mais rápido deixa eu botar vertical ela vai ser vertical ó ae 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 botei aqui e e depois a última é bem aqui eita aquele poderoso vai ser um problema eu já vou juntar aqui pra jogar essa daqui tá com gente legal até isso pronto pode matar esse poderoso e aí ae 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 tá ae 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 Evolui 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 Aí agora essa Evoluo Evoluo Esse aqui é o próximo Evoluo Tentar juntar o máximo de dinheiro O possível pra conseguir botar o meca Nenhum bicho passa É uma atrás da outra Gente, eu tô começando com ela Eu podia simplesmente começar com Esse bicho Que ele dá mais dano E praticamente ele é melhor Mas eu tô botando elas Porque ela é farm Aí vai ajudar pra pegar o robozão E como eu tô sem ar No meu time E o meca Ele coisa ar Também Então isso vai me ajudar Ó Pronto Aqui Ali eu já evolui um Aqui Aqui Não me lembro que onda do Infinite Mode começa a avinhar Mas espero que não seja agora Só porque eu falei isso, né Ai Me ferrei Tem que ver quantos divisos esses ar tem, né É 220 220 220 Ai, ai, ai Ainda bem que os ar são lentos Eu vou ter bastante tempo pra conseguir evoluir Daqui a pouco Daqui a pouco eu consigo botar o robozão Anda 15 Ainda bem que a gente já está E E E E E E E E E eu vou ler aqui. E eu vou ler aqui. E evolui. O mais rápido que eu puder aqui eu vou ter que ser. Usar... Ainda tô ali, ainda tô ali, ok. Ok. Tá vindo mais ar. Agora eu não preciso me preocupar tanto. Isso. Pronto. Ae, pronto. Agora é só esperar. Agora é só esperar. Não vou precisar mais botar nenhum bicho pra segurar. Por favor, consiga o dinheiro logo. Tá vindo tipo muito ar. Na próxima onda eu consigo, pelas minhas contas. Na próxima ou na próxima próxima, entendeu? Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ae. Consegui. Já vai correndo. Onde te meca. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tô muito perto da base. Ai, 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 ai. Bora, bora. Isso, corre. Corre, corre. Isso. Boa. Toma, 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 toma. Pronto Ai, quase que eu pego por causa de ar Não Vou botar esses caras aqui Isso deu bastante dano, então vai economizar bastante no tempo Quando eu começar a usar o bicho mais forte Já vai cuidar um pouquinho Olha que o Muzan tá com o OB, então vai ser demais E aí E aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui vai ser o ultimo desse. Depois eu boto um monte do cara da Crocodile. Vou botar um monte pra se passar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 8. Agora é só evoluir todos. Pra nível máximo. Aí. Ele não pode evoluir. E a cor do 2, 3, 5, 7, 7. E a cor do 3 e 4. E a cor do 3. Eu vou botar de novo. Não, 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 não. Mas vamos botar de novo. Então, vamos botar de novo. Daqui a pouco eu vou ter que deixar o robôs no nível máximo, eu chamo esse coisa aqui De deixar um monte de personagens no nível máximo, na linha eu chamo, eu chamava quando eu tava indo no mapa de Naruto, de Corredor da Morte Nos, é, eu tento os bons aqui, eles Aí, aqui já tem oito Aí eu boto os meus Kameki Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Agora eu boto 7 Eu clico em 5 E 8 Pronto Eu vou pegar o robô já pra cuidar de usar Tomaram Tchau 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 Poxa, deixou o muzão na meu ond, porque ele tem a ordem, e como o da bomba, olha até que legal, e o muzão é o pior personagem do meu time aqui agora, eu botei pra ver se ele fica pelo menos melhor do que o meu kanek, acho que eu ainda não falei isso, mas o meu kanek, eu peguei na primeira roletada de 10, é sério, eu tava lá na boa, fui girar, tinha um kanek na hora da Y, virei, ganhei de primeira, é, ganhei de primeira, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, já botei 8, o que me disse, eu só botei 7, 8, mas tudo bem, eu já tô vendo que eu vou ter que baixar aqui as qualidades, se não, eu vou ter que achar bastante, mais embaixo, baixo, acho que é melhor, Não usamos bem ruim até, só 11 de dano, só 11 de dano, só 11 de dano, até porra a bilha é ruim, não dá pra nem acertar, pronto, e pronto, 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 o da 43 ainda é suave, tá vindo um monte de ar, já vem que eu tô evoluindo no meu robôzão, eu vou perder agora, boa, 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 deixa eu ver quantos seguidos esse ar tem, ah 20k, ok, vai dar um pouquinho de trabalho já pra matar, mas eu posso ficar tranquilo, porque esse ar aqui morre, e eu vou evoluir ali no robôzão, aqui, tô quase deixando ele levar o máximo, tá vindo ar, tá vindo ar, então agora eu vou evoluir ele mais uma vez, aí ele vai tá dando mais dano. Oi gente, eu quero que vocês adivinhem, qual foi o meu primeiro colorido do jogo? é, assim, eu sou da época bem antiga, então, é, a primeira opção é, é, a primeira opção é, 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 a primeira opção é, 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 segunda opção, é, é, deixa eu ver, ou foi o meu primeiro colorido do jogo tá bom? o ovo 47 ainda é suave tirando o zado, né? e o zado não tá muito suave não vou ficar esperando o avinho pra eu cozinhar aqui o ovo ovo é um Muzo finalmente atacou, atacou, por enquanto tá já um pouquinho difícil, tá, mas meu canec tá botando pra sangrar, então não vai ficar muito fácil por enquanto, depois eu quero ver minha coisa de dano, perdi? Oh, eu nem vi que tinha passado alguma coisa, meu deus, ai meu deus do céu, eu nem vi que eu nem vi que tinha passado alguma coisa? Ok? Ok? De acordo com a me que eu toque, eu não vi que tinha passado alguma coisa, eu não vi que eu não vi que eu não vi que eu que eu toque, nós temos que que eu te abençoar, eu não vi que eu te abençoar. A loja tá meio ruim, mas bora ver o que que tem na loja Y, que eu ainda não olhei. A loja Y, não sei se essa imagem é bom, então eu não vou nem arriscar que eu tô tentando pegar o Levi 5 estrelas, sem falar nisso eu vou tentar pegar algum titã aqui, quando eu quero tentar pegar o titã eu não pego. Tem, aqui, é porque dá um bug, que eu não consigo coisar lá. Tá, tá, brrrr. Aqui, aqui. Gente, eu vou pegar aqui minha missão pra ver o quanto de dinheiro me dá. Não vai nem demorar tanto, olha. Mas eu fico com uns 200 ou 300, por aí. Deixa eu falar aí, ó. Acabou. 100 e 300. Ah, pouquinho. Mas eu não vou girar não, porque eu não vou pegar o colorido. Com certeza. Com certeza. Eu não consigo nem girar de 5. Não de 5, né? De 10. Eu não consigo girar de 10. Mais. Ó, gente. Mas vocês viram. Sozinho, eu consigo ir na Wave, eu não sei quanto. Eu já esqueci. Mas eu consigo ir na Wave que vai estar aguardado aí no vídeo. Eu não me lembro qual, mas vocês viram qual foi, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar sem nenhum fazer todas as notificações. Comprar nossos vídeos, é, se inscrever no Tiktok, no Instagram, no Twitter, fazer várias coisas. E não se esqueça de se inscrever no canal, né? A gente tá perdendo inscritos, eu acho. Mas eu acho que a gente tá recuperando. Mas mesmo assim, se inscreva no canal pra dar mais vidinhas, ó. Tchau. Tchau.